Música Salve, salve, que é o Lenin aqui com o tio meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo novamente pra vocês, Watch Dogs Vamos continuar o nosso modo de história, só lembrando aquele outro mega superscript Já vem com aquele lá que eu não vou medir o vídeo pra fortalecer E tamo chegando aqui velho, já na missão principal, vamos largar o carro aqui E vamos ver o que nos aguarda Vamos ver o que nos aguarda, bastante like, bastante comentário, clica no gostei rapaziada E vamos que lá Com o pé na cova, o nome dessa missão aqui, vamos lá Tamo chegando Acabei de perder tudo, meus HDs, meu acesso à rede Tudo bem, preciso me conectar Cadê a Clara Cuidado, Hayden Não envolva a Clara nisso Carna Obrigado Aqueles caros, quem eram? Eu não sei Eles devem ter percebido a luz que me recebeu essa É por isso que eu queria te encontrar Dead Stack disse que mais alguém tem o hack do sistema Eu o peguei e entreguei a você Espera aí Eu não creio em quem não faria isso Precisamos confiar em um outro Eu não tenho tempo pra te acalmar Clara Se não confio em mim, não posso fazer nada Alguém atirou em mim no hotel Minha irmã sumiu e eu não tenho nada Neste momento você não é minha prioridade Não, eu sei disso Claro Você conhece esse lugar? Algum lugar perto daqui Deve ser o primeiro site do teste do CTOS É conhecido como Bunker Pelo menos É o que diz a lenda O Bunker? Com acesso a toda a cidade? Acesso não detectado Pesquisei sobre ele alguns meses Planta da cidade, documentos Coisas secretas Tem um ponto sem nada nos mapas Mais ou menos aqui O seu depósito para danos eventuais acabou no hotel Vamos procurá-lo Vamos lá Você precisa colocar essa ponte pra cá Procure um acesso a ponte Ok, vamos procurar um acesso a ponte Câmeras Câmera Precisamos hackear essa ponte Precisamos hackear a ponte Tá Espera aí Aqui, ó Facinho, velho Caramba, ó o cara, velho Vamos achar esse cara Bom, alguém esteve na ilha recentemente O nome dele é Tobias Frewer É claro Tobias foi um dos pioneiros do CTOS Até que o Blume o demitiu O cara é totalmente louco Ou drogado Talvez os dois Nós tentamos entrar em contato Descobrir o que ele sabia sobre a ilha E ele apontou a arma pra nossa cara Ele mora aqui perto Tem um abrigo pra mendigos Ele é mendigo? Ele tem uma loja clandestina escondida lá O DedSec, às vezes, vai lá para conseguir Hado Ares mais rápido Mas pode esquecer Ele é paranoico e não vai querer falar Eu posso ser bem convincente Vou ver o que ele sabe Eu vou deixar você falar Você quer muito que esse lugar seja de verdade, não é? É de verdade Então você acredita nessa lenda O meu pai costumava me levar para acampar em Montreblanc Ele sempre dizia que estávamos procurando por tesouros Eu não entendia naquela época que ele estava roubando das cabanas Relógios Feamentos A cara que ele fazia quando encontrava algo especial Igual uma vez Quando encontramos uma moeda velha enverrujada com o Imperador Real Ele disse que era uma moeda romana antiga Inestimável Mas ele me deixou ficar com ela Disse que era a minha porta para o mundo mágico Todo o Império Romano Acho que sou mesmo a filha do meu pai Com estrelas nos meus olhos Também espero que esse bunker seja verdade É de verdade Não houve vítima A polícia está investigando Autoridades disseram que graças a raça de postos da RCDOS A polícia pode cercar a imposto É ali que fica a loja do Tobias Tem algumas coisas ilegais Às vezes pode encontrar esquemas raros Às vezes Ele não está E agora? Alguém aqui sabe como contactá-lo Vou ter que procurar por aí Perfile Ok Procure a pista Ali ó O que foi? No meio de um jogo de pôquer Tem alguém na sua loja Bom, ela está fechada Espera Como é que eles são? Sei lá, cara Uma garota roqueira e um Então está fechada Ele está jogando pôquer Talvez eu consiga entrar nessa Vamos lá Um jogo de pôquer, né? Vejamos onde você está escondido Agora sim Vai dar muito ruim Puta, já vai ter que derrotar esse cara, velho Vai dar ruim Vamos, vamos, vamos Tem uma moto ali, tem um carro Ó, derrote Eu vou ter que ir de carro, mano De moto não vai dar não Por mais que a moto seja rápida, mano É melhor de carro Caramba, que zica Você tinha razão Ele é paranoico Vai rápido, rápido Você quer ir sozinho, não quer? Tudo bem Eu te encontro na ilha Ok Vamos lá, vamos lá Vamos seguir, vamos seguir Ele ali Não, aqui não vai adiantar, não Já me detectou Como que já tem carro ali de reforço, velho? Calma aí, cadê ele? Bate nele Tem dois carros de reforço pra ele aqui, velho Nossa, velho Caramba, mano Vem, que treze, mano Dançou Vai Nossa, são muito caras Muito caras, velho Caramba, tem que ver pra onde ele vai Contramão Vamos na contramão Vai, cara Eita Velho, tá denso aqui, mano Que nem aqueles filmes de Hollywood Boa Mate o mercenário Fuja ou elimine o reforço Vou fugir por enquanto, mano Tem muito cara, velho Vai conseguir me matar ele atropelado Vamos tentar fugir, velho Vamos tentar fugir Mas esses caras estão tudo na minha cola, mano Não vai ser muito fácil fugir desses caras não, velho Ok, vou tentar Semáforo Bloqueio Semáforo Semáforo Vamos tentar fazer o máximo que a gente puder Boa, bloqueei Aqueles não vão conseguir nos seguir Boa, agora aqui a gente já consegue Vamos, vamos A gente tem que sair daqui, velho Vai, caramba Boa Vai, vai Foge, foge, foge Como vamos contar ao nosso cliente que deixamos ele escapar? Eu vou sumir dessa cidade Ok Hora de jogar poker com Tobias Caramba, mano Vamos abandonar esse carro, velho Já deu esse carro Quero no apartamento da nova Ai Bate no carro que eu quero, velho Ok, vamos lá Vamos marcar aqui Estamos perto É, velho Foi difícil ali, mano Foi uma perseguição legal, mano A gente atropelou o cara legal, velho Dançou na nossa mão, velho Ok Vai pra cá Vamos lá Estamos chegando Vamos jogar poker, velho Vai pra cá Chegar com o carrão, né, mano Já que a gente vai jogar poker, velho Ok Como é que não? Ah, é do outro lado Vamos lá Um deles é o Tobias É, você vai ter que ir lá Olá, senhores Me chamo Ender Purser E quero jogar com vocês Eu não sei jogar poker, mano Valor mínimo Ok Vamos lá Eu não sei jogar poker Tomara que o boneco jogue sozinho Se eu precisar fazer alguma coisa Eu tô ferrado Informação da mesa Tô esperando Tô esperando Para apostar Esperando Ok Eu não sei jogar, velho Tá Vamos cobrir a aposta Desistir Apostar Eu só gasto No meu dinheiro Eu não te conheço Não conheço Relaxa Você é o Tobias? Não é da sua conta Vou entender isso Como um sim Não, entenda como um Não é da sua conta Gostei da personalidade Foi por isso que a Blume Se precisar atirar Eu vou atirar, hein Lá vai nós de novo Mais perseguição O Bacardi não pode matar ele É só perseguir, mano Corre ainda Caramba, vai, mano Que lixo de maluco, velho Pode atirar, velho Tô nem aí, não Mais perseguição Vai, Aide Vai, Aide Não precisa dar essas cabalhotas Só atrasa nós, mano E o pior é que eu não posso atirar nele, mano Peguei Boa Ufa, peguei Tá Preciso de uma coisa Depois te deixo ir Não De jeito nenhum Eles descobririam Eu não sou um deles Porque eu acreditaria em você Porque eu poderia atirar em você E depois pegar Não é resposta, cara Muito bem Não trabalho pra seja lá que você acha Ninguém precisa ficar sabendo Sobre essa conversa Precisamos acessar a ponte Precisamos acessar a ponte Quase Quase Tobias Pode me dar o controle da ponte Por favor Fui eu que construiu, sabia? O controle Sim É o que eu faço Construir Que ótimo Dei ele pra mim Eita Vai dar merda, será? Sim Claro Pode pegar Ótimo Vai ser seu funeral Pesado, né? Acredite em mim Vai ficar mais pesado Olha Se você precisar de alguma coisa Qualquer coisa Procura por mim Construo coisas Isso aí tá muito ruim Ok Já temos o controle Agora Loja do Tobias Visite A loja clandestina De Tobias Para comprar Ferramentas Ferramentas criadas Prontas para uso Encontre itens criados Do John Commons Apagões de barreira Ok Precisamos agora De um carro E ir lá na ponte Eu creio, né? Pontos de habilidade Condução Deixa eu ver Condução Defensiva Esse aqui é dois pontos Tá Condução Itens criados Não me interessa muito Na verdade Itens criados, velho Vamos ver o que é isso É Requer granada de frente Essa granada aqui É muito boa, mano Mas Combate Você tá precisando Aprender umas porradinhas Melhor, hein, mano Deixa eu ver O que que esse aqui faz E esse Foca aprimorado E esse Vamos ver Eu acho que é granada É granada Isso aqui é importante, mano Resistência à bala Vou investir em resistência à bala Na moral, velho Resistência à bala E agora E agora as nossas habilidades de hacker Isso aqui a gente não pode Que é cinco Que é Que fosse de ra caixa eletrônico A bateria, mano E esse aqui Perturbar a comunicação deles É importante É que a gente já tem bastante É que a gente já tem bastante aqui, velho Eu queria investir em outra coisa, mano A condução aqui É legal também, velho Porém Deixa eu ver Esse criado Eu tô pensando seriamente E esse aqui, ó Vou colocar, mano Um colete melhor pra gente, velho Um melhor colete Pra deixar a gente mais brindado, velho Eu posso facilmente acabar com Tobias Tô sendo perseguido pelas mesmas pessoas Vamos pegar esse carro Acho que também estou sem teto agora Mas ele tava chapado com alguma coisa Esse cara precisa ter cuidado Tem mercenários atrás dele Se encontrarem ele Quem sabe o que farão Ih, lá vem o telefonema da Mina É da Mina, certo? Ou não? Seja lá que merda isso significa E deve levar a alguma coisa, não é? Vai Isso é bom Ele quer que eu entenda por que ele fez isso Vê se você recompensa ele com alguma coisa Tipo o que? Um bispoito? Sei lá Usa a sua imaginação Vamos lá Vamos acessar o mapa E vamos ver para onde que O Joe tem Aqui, ó Ok, vamos lá Estou indo pular de errado, né? Percebe Então Vamos lá, vamos lá Vamos lá Com a crescente violência em Rossi Freeman O prefeito Rushmore emitiu hoje uma declaração Condenando a violência E anunciando uma força-tarefa especial Criada para investigar a situação Moradores das wards Logo começaram a dizer Que a força-tarefa É um golpe de relações públicas Que não vai dar certo Ok O rádio falou com a gente Vamos lá Vamos focar Aqui Eu queria uma moto, velho Eu queria uma moto A gente dirige demais, né, velho? A gente dirige muito, mano Mas tá longe pra cá O que eu disse? Velho, o objetivo tá muito longe Vamos lá Vamos acelerar Ok Vamos dar uma acelerada aqui Bem que poderia chover, né, mano? A chuva aqui é bem da hora, velho Opa Tá chovendo? Peraí Tá chovendo, velho Tá começando a chover Que da hora, mano Sou muito bom, velho Sou muito bom Sou muito bom Ai Foi mal, foi mal Eu dirijo Eu acabei tirando a habilitação Faz pouco tempo Abriu o semáforo Só pra causar o caos ali Ai, não Virou demais o carro Certo Vamos abrir a ponte Baixa a ponte aí, filho Abaixa Mano, qualquer coisa Vamos sair do carro Mano, pra que isso? Pra que isso? Pra que isso, Aiden? Fala pra mim Boa, ganhamos uma grana Vamos tirar aqui a música, né Porque você já sabe direito Autorize Como isso solta aqui no YouTube E as coisas vão acabar piorando no YouTube, rapaziada Pra vocês que não sabem Em breve eu vou fazer um vídeo aqui Só falando sobre isso As coisas no YouTube vai dar muito ruim Principalmente pra gente que tem canal pequeno, velho Principalmente pra gente que tem canal pequeno Vocês vão entender o porquê Ok Aí, vamos lá Vamos ativar a ponte Vamos tentar acessar Vamos fazer essa ponte girar, não é verdade? Vamos hackear a ponte Vamos pegar o carro Você sou Tobias? Sim E? Nós jogamos pôquer Conferramos O que ele disse? Clara É de verdade Eu te disse Não vai sem mim Já estou a caminho Não se preocupe Vou ter que restaurar a energia E aí vamos ter que encontrar uma entrada Te vejo depois Vamos lá Vamos lagar o carro aqui E vamos tentar entrar aqui Pra restaurar a energia dessa bagaça Não dá por aqui Então não é por aqui Vamos pegar o carro E vamos lá pra frente Mais uma ponte, é isso? Por que a gente tem mais uma ponte? Tá, vou primeiro aqui Vou tentar invadir primeiro aqui A bagaça Olha lá Tá ali, ativar E vamos ativar Primeiro a gente tem que entrar aqui Nessa bagaça Ah, por aqui Eu acho Tá, e agora? Ah Não dá Caramba, velho Como que a gente vai entrar nessa bagaça? Deixa eu pensar A gente consegue estourar com o carro não Porque tem aquela proteção Nessa Ok Então esse é o famoso bunker, né? Estamos tentando ter acesso Ok Mas não tava chovendo Porque parou de chover Aí agora Tá fechado, né? Não imaginei Câmera Destravamos E agora a gente tem mais acesso Ou não Sim Tô muito bom Cara Eu sou demais Vocês já assistiram MetaBots, rapaziada? MetaBots Quando o MetaBot vai soltar a Mega Força Ele fala Cara Eu sou demais Tá Era só isso aqui? Só pra me passar Para este lado, né? Ok Vamos subir aqui E vamos descer Preciso ativar ali, ó Ah, demorou demais É o mesmo desse Câmera Acho que eu consigo por aqui Não consigo, não? Aí Quem disse que não? Eita Falta dois geradores Um já foi Como que eu vou acessar? Eu acabei de ouvir o gerador ligar Vai precisar de mais energia Consegue achar uma entrada? Como a Plume conseguiria esconder um lugar desses? Espero que tenha um elevador secreto Você puxa uma alavanca E o chão abre para uma base secreta no subsolo Nossa, tá assistindo muito filme Estamos numa ilha Só queria sonhar Para cima, então Um dos prédios Vou continuar procurando Essa menina tá assistindo muito filme, velho Não sabe Tá, preciso subir Tá bom Primeiro esse aqui me canto mesmo, né, velho? Não, não dá Tá Tá aqui, ó Será que eu consigo subir aqui? É igual quem disse que não Consigo Tá, deixa eu pensar Vou ter que ir lá para o outro lado Pra cá Ah, câmera Ok, vamos tentar hackear o portão Como que eu vou hackear o portão? Câmera Câmera Caramba, velho Complication, mano É a câmera ali É a mesma que tava Tá difícil aqui as coisas, hein? Tá difícil aqui as coisas, hein? Aonde é, velho? Precisa acessar outro local Aqui Seria isso Ah, moleque Ah, moleque Ah, moleque Agora vamos lá Não, já entrei Caramba Tá, agora preciso subir Preciso subir Ah, se eu consigo subir aqui? Não Preciso ir pelos guindastes Só Um lixo Isso, que legal Deixa eu pensar Pera aí Vamos Como que eu desço esses guindastes Vamos descer esse aqui Uhul Só Uhul Ai, vai me esmagar Vai não Tá Eu subi E agora? Não, agora aqui não me interessa Na verdade eu preciso Cadê aquele outro guindaste Que eu tinha subido Dois guindastes Velho Caramba, mano Tinha subido Dois guindastes Pera aí Vamos vir primeiro aqui Vamos dar uma olhadinha Às vezes a gente tá olhando Pro lado errado Da coisa Ó Tem uma escada aqui Porém a gente não consegue Alcançá-la É, não Vamos dar a volta aqui Vamos ver Por este lado Não, por este lado Não vai dar não Definitivamente não é por este lado Daqui É pelo outro lado Opa Não, é pelo outro lado mesmo Vamos lá Não, aqui a gente só tem a viagem pedida Tá fechada Tem câmera Tem uma câmera É, a gente é lá pela frente Por aqui a gente não vai conseguir mesmo não A gente não vai arrumar nada aqui Será que a gente deu a viagem pedida aqui Para este lado, né velho Vamos voltar ali Cara, tá complicado aqui Para a gente poder Nossa, tem carro aqui, mano Tem carro em outro lugar, velho Esse é o carro, hein Eu vou pegar ele depois Tá Ah, a gente consegue a tira Não dá por aqui? Não É aqui na frente, mano Mas como que a gente vai subir ainda? É um mistério Estou estudando aqui Para saber por onde Que a gente sobe, velho Deixa eu pensar Deixa eu analisar A gente consegue subir aqui Nesse pintagem Aqui, ó Ô, moleque Que é nóis, moleque Tá, vamos passar para lá Ah Ah, moleque Aqui é nóis, pô Aí Boa, segundo gerador Ativado Falta só mais um, velho Agora é lá do outro lado Quase lá Consegue nos conectar Quando entrarmos? No meu círculo Esse é o achado do século Se eu fizer merda Você pode ficar com o meu cartão de hacker Você realmente tem um cartão de hacker? Coloca a gente aí dentro E quem sabe um dia eu te mostre Estou tentando Nosso carro já mudou Era um carro vermelho, mano Agora esse outro carro Não pega nada Vamos lá Vamos lá Só falta mais um gerador Para a gente ativar Tá complicado, velho Meio complicadinho aqui, mano Para a gente Meio complicadinho aqui Para a gente poder Saber o que fazer, mano Mas vamos lá Estamos aqui do lado Chegamos É isso aqui Essa câmera não funciona Porque não é uma câmera, né, velho Opa Caramba, Ray Uma moto Eu aceito muito pelo seu carro Quantas peças você teve que desmontar Para encontrar o meu pendrive Outra ideia Você encontrou todas as seis riscas Sua vez agora Eu só queria deixar claro Que eu já fiz a parada do carro Então Você pode deixar o meu bebê em paz Por favor Tá Vamos ver por onde que a gente vai ter acesso Vamos dar a volta Vamos baixar o primeiro elevador Porque esse elevador É o que vai levar a gente lá para cima Encontrar um jeito de subir, né, velho Só que para subir aqui Vai, Fih Achamos como subir Até que esse aqui está indo mais tranquilo Aparentemente, né Fechado Tá Entendi Preciso Hackear Tem câmera? Tem, hein Tem outra câmera ali Ok E aí vai precisar dessa câmera aqui Ok Destravamos Destravamos Tá, destravei para ter acesso para cá Isso Não entendi Aqui 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 Isso Espera aí Não, a gente tem acesso para cá, ó É isso mesmo Não, espera aí Aqui, ó Não, mas eu não quero explodir a bagaça Será que tem que explodir? Ah, a gente tem que explodir Para poder abrir caminho Ok Beleza Terceiro gerador Achamos Entre no bunker Ok Acabei de ouvir o sistema Ficar online de novo Eu espero por mim Por quê? É totalmente seguro Ninguém entra aqui faz anos Porque eu quero ver a sua cara Quando a porta abrir Tá, e onde que a gente entra no bunker? É lá na frente Pega essa bola Pronto E aqui, ó Ah, tá aí Aqui também, ó Onde é? Trouxe aqui Temos uma nova base Temos uma nova base secreta, rapaziada Não tem luz Não tem luz, ela lá Viu? Estava certa Até disser que aproveitaria isso muito bem Claro, precisamos fazer uma bola Ninguém pode saber o seu gosto Pelo menos não antes de eu acabar Claro Ajude a colocá-la online Bom Lá vai Vamos fazer trabalho braçal novamente Vamos lá Boa Ih, tá faltando mais energia Calice Parece que a Bloom levou a maior parte do hardware, mas... As conexões são a parte importante Boa Podemos ser rastreados daqui É um site seguro Pelo design não dá para rastrear nem hackear Ainda assim estamos aqui pra isso Preciso saber de onde é esse endereço de IP Vejamos O que tem de especial, Nilson? É uma pista, só isso Como o Daniel encontrou isso? É muito bem escondido Difícil de encontrar Parece que veio do distrito Rossi Freeman Território de Vice Estão juntas Tá Há Ideias Tá Deícia Boa, então vamos ter que investigar Então rapaziada, vamos encerrando o vídeo por aqui Já fizemos bastante coisas aqui, bastante objetivo Tá bem legal, temos uma nova base secreta E temos uma missão Então vamos encerrando por aqui Bastante like, bastante comentário rapaziada Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando Se vocês estão gostando da nossa série de Watch Dogs E é isso aí, muito obrigado por tudo Valeu, até o próximo vídeo, falou é nóis Fui